Fala meu povo, beleza? Nesse vídeo iremos resolver três questões, três questões breves do exame de suficiência 2022.1, prova branca. Vamos para as questões. Serão as questões 15, 16 e 17. Vamos lá. 15. Uma companhia aérea foi acionada na justiça por um passageiro que teve sua bagagem extraviada. Os contadores da companhia aérea julgaram que a perda da causa era provável. Gente, pelo início do denunciado já podemos identificar que trata-se de ativos e passivos contingentes e provisões. O que isso aqui quer dizer de forma resumida? Vamos lá. Quando nós tivemos uma situação, uma causa judicial ou um passivo, uma obrigação, perdão, uma obrigação, que não se tenha certeza que ela será realizada ou não, que faltam fatores ainda para concretizar de fato essa obrigação, nós podemos ter os chamados passivos contingentes ou provisões, certo? O que diferencia eles? Vamos lá. Quais são as possibilidades? A possibilidade de ocorrência. De ocorrência. Do fato gerador. Vamos colocar assim. Remota. Possível. E provável. É isso que a literatura nos traz. Onde remota é quase zero, né? Ou quase zero. A chance de acontecer é pequena. O possível é de 50%. Pode acontecer ou pode não acontecer. Ainda faltam fatores que vão reafirmar isso, que vão ratificar, vai ocorrer o fato gerador. E provável, quando ela é maior que 50%. Certo? Então, o que a norma nos diz quando isso? Quando a possibilidade é remota, você não faz nada. Isso aqui você tem que gravar para a sua prova. Quando possível. Quando possível, você faz uma observação em notas explicativas. Aqui, são os chamados passivos contingentes. Porque ainda faltam alguns fatores que não estão sob a responsabilidade, sobre o controle da entidade. Para que ocorra, para que seja reconhecido ou não, esse passivo. E por fim, provável. É quando a chance é maior, de 50%. Então, você já reconhece a despesa. A despesa. E reconhece o passivo, né? Reconhece a despesa e registra o passivo. O passivo. Ok? É isso. Então, vamos lá. Nesse caso aqui é provável, ou seja, 50%. E conseguir estimar o valor da obrigação de modo confiável. O que isso quer dizer? Porque você não pode reconhecer nenhum item no balanço patrimonial, se não tiver uma confiabilidade acerca dos valores. Certo? Então, vamos para as possibilidades. Tratamento contábil. Nada deve ser feito? Não é isso. Se fosse remota. Evidenciação em nota explicativa? Evidenciação em nota explicativa? Se fosse possível. Não é o caso. Reconhecimento de passivo e de despesa. Apenas. É isso mesmo. Esse apenas ficou convencido que ele tem uma série de lançamentos, mas enfim. É mais aí. E a grosso maior é esse aqui. Reconhecimento de passivo e redução de caixa. Só seria redução de caixa se fosse o pagamento na ocorrência do fato gerador. Pagamento na ocorrência do fato gerador. Do fato. O que não foi a situação aqui detalhada no enunciado. Beleza? O que nós podemos esperar tratar de depreciação aqui? Vamos lá. Nós precisamos identificar o valor depreciável. Esse valor depreciável nada mais é do que o valor de custo menos o valor residual. Aí vamos lembrar. Residual. Valor depreciável é aquele valor que eu irei distribuir no decorrer da vida útil do item. Certo? De forma ordenada, dependendo da forma de depreciação escolhida pela entidade. Quando ela não indicar na questão qual é o tipo de depreciação, você utiliza cotas constantes. Beleza. Valor de custo. É tudo aquilo que a empresa gastou para deixar o item em condições de uso no local que a entidade espera utilizá-lo. Então vai entrar frete, quando for pago pela entidade. A instalação, que é para deixá-lo em condições de uso e o valor gasto na aquisição. Beleza? Então o valor depreciável, nesse caso aqui, vai ser igual aos 4, 5,600, 5,800. E o valor residual, que é o valor que a entidade espera obter com a venda do item pós encerrada da sua vida útil, é R$ 1.000. Aí você tira aqui os R$ 1.000. Esse modo fica R$ 4.800. Beleza. Qual é o tempo de vida útil? Oito anos. Aqui, ó. Oito anos. Logo, ele quer saber o quê? A despesa anual. Como ele foi adquirido no dia 1º do 1 em X0, quando for o final do ano, vai ter transcorrido o ano. Então, basta eu dividir normalmente os R$ 4.800 por oito anos e eu vou saber. R$ 48 dividido por oito, R$ 6,600. Vou jogar barato aqui, letra D. E por fim, a questão de 17 agora. Em 31 do 12 em X0, uma empresa apresentou prejuízo. Como havia perspectiva de lucros futuros, a empresa reconheceu o crédito fiscal, contabilizando-o como imposto de renda de ferido, de acordo com a diretriz do TG32, Tributo sobre Lucro. Ok. A assinal é a seguir a opção que indica onde deve ser contabilizado o crédito fiscal no balanço patrimonial da empresa, de acordo com a NBC26. Gente, essa NBC, a NBC26, ela traz especificamente o tratamento contábil assedado ao crédito fiscal. Ele não segue a regra geral que nós vamos tratar circulante ou não circulante, exigível, curto e longo prazo, enfim, acerca das datas. Esse aqui é expressamente quando o crédito fiscal deve ser reconhecido no ativo e realizado de longo prazo, certo? Beleza, meu povo, gabarito aqui, letra D, tá aí, 15C, 16D e 17D. Espero ter ajudado. Abraço, meu povo, tchau!